O motorista desta caravã, José Maria Nascimento, de 61 anos, perdeu o controle do veículo na rodovia do contorno. Segundo informações do próprio motorista, após o mal súbito, ele perdeu o controle do carro e bateu em um poste. O homem ficou com ferimentos no rosto e a equipe do SAMU teve dificuldade para retirá-lo do carro. Por isso, uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para auxiliar no resgate. A vítima, o condutor do veículo, ele estava, na verdade, só a porta que estava presa, dificultando a retirada do mesmo. O mesmo não se encontrava preso às ferragens. No veículo também estava um menino, que teve apenas ferimentos leves. As polícias rodoviárias, tanto federal quanto estadual, também estiveram no local para atender a ocorrência. Chegamos aqui no local, vimos que a situação era apenas de ferimentos, não de risco de óbito propriamente. E sinalizamos o local e tentamos ao máximo tranquilizar a vítima e imobilizá-la. Nós vamos registrar, remover o veículo do local, e ele foi socorrido, já conduzido a Santa Casa, nós iremos deslocar até lá para colher maiores dados sobre o fato. Obrigado. 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 Obrigado.